Mano, não é possível, cara, não é possível. Eu tava aqui, eu tô até gravando esse vídeo após o outro, porque tava aqui já faz um tempo, aonde eu tô correndo atrás de pegar a Dragon e o cara tá querendo trocar a Dragon pela minha Soul. Tipo assim, por que eu trocaria isso? Porque, basicamente, eu tenho a Soul comprada, tá ligado? Eu tenho ela com Robux. E, mano, se isso aqui for o true, véi, tipo assim, eu tenho o que eu mais queria, véi. Eu tenho o que eu mais precisava, que, no caso, é... E, véi, deixa eu ver se é verdade isso aqui. Foi, o cara trocou, mano. O cara trocou. O cara trocou. Mano, o cara trocou, tipo assim, pra mim, é muito bom ter isso. Por quê? Porque eu tenho a Soul, véi. Eu, tipo, eu tenho a Soul comprada. E, além de tudo... Só um minutinho. Eu tenho esse praguentinho. Por que você tá chorando? Gente, ele tá chorando porque ele quer ir lá com a mãe dele. E ele tá de castigo aqui. Você tá roncando por quê, cara? Esse aqui é meu cachorro. O nome dele é Bartô, pra quem não conhece. E ele tá fazendo draminha. Mas, ó, vamos deixar aqui. Eu, o papai, gravar. Mão do chão. E, bom, mano. Eu não acredito, véi. Eu ganhei uma Dragon. O cara tá falando da minha ouro. Tchau. E, mano, pior que tem um monte de fruta aqui que não serve... Cara, eu tô sem acreditar, mano. Deixa eu ver se isso aqui é verdade. Deixa eu ser... Mano, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Eu tenho uma Dragon. Eu tenho uma Dragon. Mano, finalmente eu tenho uma Dragon. Vocês estão tendo noção disso? O que isso significa? Mano, eu tenho uma Dragon depois de anos. Mano, eu não tô acreditando no negócio desse, véi. Tipo, pra mim, é mentira. É mentira. Tipo assim, quem sabe da minha trajetória sabe que eu nunca... Nem no meu inventáriozinho ali eu tive uma Dragon. E agora eu tenho. Agora eu tenho. O problema é que, tipo assim... Eu ajudei o menino. E eu queria, tipo assim, ter pelo menos todas as frutas aqui no meu inventário. Então, tipo assim... Eu tenho duas Bombs, duas Espinhos, duas Cortes, duas Molas, duas Quilos. Essas aqui são fáceis. Duas Fumaça, duas Spin. Aí eu preciso de duas Flame. Duas Ice eu já tenho. Falcon. Duas Sand. Duas Dark. Revive, eu só tenho uma. Duas Diamond. Duas Light. Duas Love. Duas Rubber. Duas Borracha, né? Duas... Gomo, Gomo. Duas Barreira. Uma Magma. Outra eu dei pro menino lá. Porque ele queria a Buda. Só que ele me deu uma fruta que eu não tenho. Ele me deu a pau. Então, tipo assim... Já é uma fruta bem mais difícil de conseguir do que uma Magma, por exemplo. Que a Magma é muito, muito, muito difícil. Aí a gente tem duas String. Que eu já consegui que é bem complicado. Eu tenho uma Fênix aqui. As minhas duas Donkey, mano, feliz pra caramba. E eu consegui a minha Dragon. E agora o que ele tá querendo aqui? Aí, mano, segue. Aonde ele quer ir? O que que... Quer ver que ele vai tentar me matar? Eu aposto. Ahn... Não. Será que ele tá perguntando porque ele sabe? É só um cone? Chapéu? Não sei o que que é isso. Ahn... Também não sei, mano. Alguém sabe o que que é isso? Uma Light invertida? Não. Não entendi nada. Mas, cara... Mano... Tipo assim... Eu juro pra vocês... É... Agora... Se a gente for parar pra pensar... Aonde exatamente eu tenho que fazer tudo... Mano... Tipo, pegar todas as frutas. Ainda falta uma Contro. Eu perdi a minha Soul, né? Tipo assim... Mano... Eu vi que a rapaziada... Não sei se é sorte... Mas, tipo... O menino que foi trocar ali... É... Comigo... Ele, tipo... Tinha Venom... Shadow... Ele tinha Dragon... Ele, tipo... Mano... Tinha tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. E eu... Mano... Eu não entendo... O que que esse jogo tem contra mim? Porque eu não consigo, né? Pelo menos eu tenho sorte de comprar todas aqui, né? Tipo... Porque... Meu intuito no futuro... É comprar todas essas frutas com Robux. Mano... Pra comprar isso aqui tudo com Robux... Vai ser, tipo assim... Um... Um... Difícil. Porque, ó... Eu já tenho a Soul, que foi complicado... Eu tenho a Venom... A Shadow... Eu já tenho, tipo... Uma das mais... Mais principais, né? Eu queria muito comprar a Dragon... Mas, pô, mano... Isso aqui, ó... É triste, cara... 2.600... Eu queria também muito comprar a Dog... Mas, pô... 2.400, mano... Tipo assim... Muda... Só pra eu comprar essas duas... Já são 5 mil Robux, tá ligado? É muito, muito, muito Robux... Então, assim... É uma tarefa difícil... Uma tarefa difícil... Obviamente que eu não vou desistir dessa tarefa... Mas, assim... Também não vou arredar do pé, meu parceiro... Não vou arredar do pé... Eu ainda um dia vou ter todas essas frutas... E vocês podem ter certeza disso, né, mano? É... Eu quero muito mesmo... Então, tipo assim... É... A vantagem, né? Por isso que eu troquei a Soul com ele... Tipo, a Soul foi um presente do Nicolas... Foi um presente do Nicolas... Mas o Nicolas entenderia muito mais... Eita... Os piratas estão vindo... Nossa... É a chance de eu pegar mais uma fruta, mano... Vou mandar aliado aqui pra rapaziada... Porque, pô... Pegar uma fruta aqui já é coisa boa, hein? Já é coisa boa... Mas é como eu falei pra vocês... Mano, tipo assim... É... Ter a Dragon ali pra mim é muito gratificante... Porque, cara... Eu não tenho a Dragon... Tipo, a qualquer momento que eu... Quiser a Soul... Eu vou lá e uso a Soul... Tipo, eu não me dei a gastar aquela ali... Aquela ali servia pra um trade... Quando eu falei com o Nicolas... O Nicolas falou, tipo assim... Mano, de boa, véi... Se tu for trocar a Taus... É só que eu quero te dar... Falei... Então tá bom, mano... Tá bom, cadê os bichos? Já toma... Já toma... Só tô no... Nossa Senhora... Já toma... Cara... A... A ação é muito da hora, né, véi? Ô, eu queria muito... Tipo assim... Tá assistindo... O One Piece... Tipo assim... Tá no arco que tá... Pra poder ver a Big Mom... Tá ligado? Mas, pô, mano... Eu tô longe pra danar... E, tipo assim... Ultimamente eu ando tão sem tempo... Família... Que, mano... Não tá dando pra assistir... Eu queria, tipo assim... De fato, a CC... Mas, assim... No futuro maior... Quem sabe... Aí a gente assiste tudo bonitinho... Tudo lindo... Aí vai ser top... Nossa... Deixa eu usar assim... Espero que a fruta venha pra mim... Cara... Eu não sei se tem um... Um pretexto pra, tipo... A fruta vir pra uma pessoa... Mas ela nunca vem pra mim, véi... E olha que eu acho que eu sou de dar mais dano... Não é preciso, cara... Deixa eu derrotar o tanque... Já toma... Você ganhou uma fruta aleatória... Ah... Veio a flame que eu falei que tava faltando... Vou falar pra eles... Veio a flame... Veio aquela... Nossa, mano... Ô, gostei do que veio pra mim... Dá? Não tenho... Então tá, né? Se ele quer, eu vou... Eu vou lançar pra ele, mano... Porque eu acho que vai, tipo assim... Ser melhor pra ele do que pra mim... Deixa eu ver... O que ele vai fazer? Você vai guardar, né? Você vai guardar... Fala pra mim que você vai guardar, né, mano? Você não vai desperdiçar uma fruta, né? Vai lá guardar... Vai guardar... Ah, ele foi guardar... Pelo menos isso, né, mano? Ah, ele tá de dogue, mano... Ele tá de dogue... Bichinho safrado... Ele já tá de dogue... É... 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 Deixa eu ver o que ele falou... Se falou alguma coisa... É nóis... Ah... Cara... Enfim, mano... Não sei se daqui a pouco... Meu... Meu radar de fruta aciona também... Eu tenho que começar, mano... Aí... Eu quero encher... Eu... Bota... Escreve isso, mano... Joãozinho ainda vai encher todas as frutas ali... Você pode ter certeza disso, mano... A gente vai dar um jeito... Né? A gente tem que dar um jeito... E com certeza, mano... Isso um dia vai acontecer... E que que é isso aqui, piratas... Ah, tá... Negócio pra... Enfim... Negócio de pirata... Mas, mano... Eu vou encher todas as frutas... Vou fazer o negócio acontecer... Isso vocês podem ter certeza... Mano... Um disco daqui logo estará todo recheado... Todo cheio de frutinhas... E, mano... Essas frutas aqui... Tipo assim... Mesmo... A intenção é... Lançar pra rapaziada... Passar pra rapaziada... Porque no dia que eu tiver... Todas de Robux, mano... É... Eu... Eu não quero mais nenhuma pra mim... Tipo assim... Não... Porque não tem como eu pegar e... O problema é que... Tem espaço, né? Pra lançar pra rapaziada... Mas, assim... Também tem muito vídeo... Muita coisa que dá pra gente fazer... Enfim, mano... Isso daí depois a gente descobre... Agora eu vou continuar aqui na saga... De ajudar a rapaziada... Porque a rapaziada quer pegar o Ripindra... Vamos ver como é que vai acontecer... E até porque, mano... Eu sou o cara mais azarado disso aqui... Até hoje... Eu nunca nem peguei o... O... O cálicezinho lá... Mas fazer o que? Faz parte, né? E bom que se eu encontrasse o cálice... Eu poderia falar pra Laura entrar... A gente derrotava o Ripindra... E eu acho que ela ia ficar feliz... Porque ia poder dar um TPzão malado... Mas, enfim... Gente... É isso, mano... Obrigado por todos que acreditaram em mim... Agora eu estou com a Dark... Com a Dark não... Com a Dragon... E obrigado ao Flex, né? O Flex Itachi... Porque ele queria também, né? Tipo assim... Foi do nada... Eu não tava esperando... Enfim... Aconteceu... Mas é isso, meus queridos... Deixa aquele likezão pra fortalecer... E deixa o like pelo Bitozinho, tá? Agora ele tá... Ele não tá chorando... Mas é isso, galera... Tamo junto... Até a próxima... E tchau!